Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui com o Combinado pra analisar as matérias do quarto período de jogos digitais. Hoje o assunto é o quarto período, né? Como vocês já viram nos outros vídeos, eu já fui pra trilha de arte, então eu já estou na trilha de arte, né? Estou fazendo matérias de arte, enfim. Então a gente tem aqui o nosso quarto período de arte. Pra parte de programação, o Matheus vai explicar depois que eu terminar de falar. Primeiro, né, vamos às considerações normais por causa do vírus que está nos assombrando esse ano. Eu tive esse semestre 100% EAD, ele foi 100% online, então todas as minhas matérias foram... A maioria foi passada pelo Discord, que é um aplicativo de chamada, enfim, tem servidores, tipo um Skype só que mais complexo. A minha experiência com elas com certeza vai ser diferente da sua se você entrar depois da pandemia, né? Então assim, a minha experiência foi totalmente online. Parando pra fazer essa retrospectiva agora na minha cabeça, que não tinha parado ainda, Parece que foi ontem que a gente começou essas matérias e, tipo, já acabou, sabe? Essa questão do EAD, ela faz com que o tempo não passe, porque a gente fica muito menos cansado, ao mesmo tempo que a gente fica mais cansado, né? Menos cansado porque eu não tenho que levantar às seis da manhã, que nem eu tinha antes, eu não tenho que andar a universidade toda, cruzar tudo lá pra chegar até minha sala, não tenho que subir a escada. Eu simplesmente acordo cinco minutos antes da aula, sento aqui no meu PC e faço a aula. Só que ao mesmo tempo, eu já fico no PC de tarde trabalhando, já fico no PC gravando, editando, então isso deixa muito mais cansativo, né? Então assim, as coisas passam bem mais rápido, porque a gente não tem todo esse tempo de ir até lá e voltar. A gente perde um pouco essa noção de localização e de tempo mesmo, né? Porque não tenho que acordar às seis e meia pensando que eu preciso me arrumar em meia hora pra eu chegar lá às sete e cinquenta, sabe? É uma coisa muito mais, assim, ágil, não sei. Eu me acostumei com o EAD, vou ser bem sincera, até porque logo quando começou a pandemia, a gente já veio pro EAD, né? A gente não teve... a gente não ficou sem aula. Foi automaticamente mudado pro virtual, assim, assim, que a gente veio pra casa. Então, eu já tava acostumada, só é um pouco difícil manter a motivação. Só lembrando que se você quer ver sobre o terceiro, segundo e primeiro período, já tem vídeos dele, você pode acessar na playlist aqui. Mas vamos lá, aqui no quarto período, o que a gente tem? A gente já começa de cara com duas eletivas, que é pra gente fazer, né? As eletivas, como eu já expliquei, vou explicar de novo, são matérias que eu escolho fazer, elas já estão inseridas no curso, assim, na grade, como vocês podem ver, eu tenho que fazer elas. Só que eu escolho qual é a matéria que eu vou fazer, por isso que não tem nenhum nome ali, porque eu posso escolher entre qualquer matéria de qualquer curso, se eu tiver uma boa justificativa, sabe? Tem que condizer também com os meus níveis de conhecimento. Bom, era pra gente ter duas, era pra eu ter feito duas matérias eletivas nesse período, porém, como vocês sabem, no terceiro período, eu peguei duas matérias eletivas ao invés de uma. Então, eu fiquei com sete matérias, gente. Peguei sete matérias, e daí a gente já foi no EAD. Então, nesse período, eu decidi, tipo, não pegar as duas eletivas, porque eu, nossa, já tinha pegado, né, as duas no passado. Eu falei, eu fiz essa escolha consciente, na verdade, fez muito sentido com o que eu quero no meu futuro do curso. Então, eu só fiz uma eletiva, pode cortar uma que tá aí, que foi arte 3D. No caso, a gente teve, nesse período, arte avançada para jogos 2D. No próximo período, a gente vai ter arte avançada para jogos 3D. Então, eu, que não sabia na dica de nada de 3D, falei, vou pegar uma matéria para aprender a modelar. E funcionou, gente, funcionou bem legal. Então, a minha eletiva, esse período, foi arte 3D. Mostrando um pouquinho do que eu fiz nessa matéria de arte 3D. E se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo contando o processo, né, como foi pra mim, que não tenho uma visão espacial, uma visão espacial terrível que eu tenho, como foi pra aprender 3D, e o que eu acho mais difícil, que eu prefiro entre 3D e 2D. Bom, esse foi o meu primeiro modelo 3D que eu fiz. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, monitores me ajudaram, porque não foi... Eu não sabia nada, gente, sério. O primeiro modelo que eu fiz foi a caixa, entendeu? Aí, a partir da caixa, eu falei, vou fazer uma baleia, um palhaço, só que eu não consigo fazer um palhaço. Daí, o jogo combinava com brinquedos e combinava com Pinóquio. Daí, eu fiz uma baleia, que é um easter egg, uma referência a Pinóquio dentro do jogo que a gente fez. Que vai sair vídeo sobre o jogo, então eu vou falar bem pouquinho dele aqui. Fiz também um interruptor, essa mesa de marcenaria, vocês vão ver todos esses itens texturizados dentro do jogo. E esse painel de ferramentas, que sinceramente ficou a coisa mais fofa do mundo, foi o meu maior orgulho, esse painel de ferramentas que eu consegui fazer. Fiz todas as ferramentas, eu fiz tudo, gente. Olha, foi muito difícil. Esses são os principais itens que eu fiz em arte 3D. Agora, pulando aqui para a próxima matéria, que é desenvolvendo jogos 3D. Experiência criativa, que é aquela matéria que a gente faz jogo. No caso, desenvolvendo jogos 3D, também foi o motivo de eu ter pegado arte 3D. Porque eu tremei na base, quando eu vi, sou assim, entendeu? Eu falei, não sei nada de 3D, não sei divisão cubo. Daí, eu aprendi a fazer todas aquelas coisas que vocês viram. Então, pensa como é bem mais fácil que 2D. Então, a gente teve que fazer jogos 3D, a Engine, no caso, o lugar que a gente tinha que fazer, não foi especificado, podia ser em qualquer lugar. E a gente fez, na Unity, o nosso jogo, que foi o Anxiety Wires. O Anxiety Wires foi um jogo que a gente tirou 10 na matéria, ele ficou incrível. Faltaram muitas coisas que a gente teve da ideia inicial, mas é normal, né? Essas coisas sempre acontecem, a gente tem uma ideia e no final não é possível implementar ela. É algo bem comum, mas vai sair um vídeo sobre ele, porque ele é um jogo muito complexo e vale a pena ter um vídeo só dele. Assim como todos os outros jogos que eu fiz, né, gente? Todos eles têm um vídeo sozinho. Então, a gente aprendeu sobre 3D no geral, a gente aprendeu sobre animação, a gente aprendeu sobre marketing, a gente teve conversas bem legais a respeito de jogos no geral, a gente trabalhou bastante, deu muito trabalho esse jogo. Nossa, não vou mentir, deu muito. E eu fui artista desse jogo e a gente também teve algumas apresentações, nas quais eu fiz um projeto sobre cor em jogos. Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês também, ele ficou bem legal. E agora a gente vai passar pra arte avançada para jogos 2D. No caso, a arte avançada para jogos 2D, ela era avançada, né? É a minha matéria da trilha, a matéria da trilha de arte. Foi a matéria mais difícil, vou admitir, desse período, assim, por questão de quê? Eu não tenho uma facilidade e eu não tenho também essa vontade, assim, nossa, eu quero ser uma artista 2D. Não, eu não tenho isso em mim. Então é muito difícil, né? Porque a gente sempre tem uma matéria que não é a que a gente mais gosta do período, não é a matéria que a gente se identifica mais. A gente nunca vai fazer tudo o que a gente quer, né? Na questão da arte avançada, a gente fez alguns desenhos, tipo esse rinoceronte horrível. E a gente fez, aprendeu alguns processos de criação de personagem, criação de cenário. Então a gente aprendeu bastante coisa e no final a matéria focou mais em interface. Então eu gostei bastante porque a gente não tinha visto nada de interface ainda. Nada, nada mesmo. A gente não tinha visto realmente nada de interface, tipo, focado em interface. Só tinha falado, ah, tem que ter um menu, tem que ter as telas, enfim. Mas a gente não tinha visto nada focado nisso. Agora o Matheus vai falar pra vocês sobre a matéria específica da trilha de programação. Eu vou falar sobre duas matérias. Vamos começar com a matéria da trilha de programação. A matéria da trilha de programação, nesse período, era computação gráfica para jogos e efeitos avançados com cheio. Durante esse período, a gente passou a maior parte dele programando em OpenGL e fazendo aplicações onde a gente colocava texturas ou iluminação em uma cenazinha que a gente criou com programação em si. Sem nada envolvendo uma engine específica. Pra avaliação dessa disciplina, avaliação final, a gente tinha que conseguir fazer pelo menos um terreno procedural, terreno infinito, parecido com o terreno do Minecraft. Ou fazer um shader legal, tanto de água, pode ser uma vela, um efeito legal usando programação ou algum shader gráfico. Agora indo pra matéria eletiva que eu peguei, que foi tecnologia para desenvolvimento web. Ela não tem tanto a ver com jogos, né? Eu peguei essa matéria pra me ajudar no meu trabalho do dia a dia, já que eu trabalho programando sites. Nosso trabalho final dela foi desenvolver uma aplicação que tivesse login e uma interação entre usuários. O que meus amigos decidiram fazer era um chatezinho, um chatezinho bem legal. Aí você vai mostrar como ele ficou no final. É um chatezinho bem legal. Voltando agora à matéria que une as duas trilhas novamente. e a faculdade inteira, porque é uma matéria obrigatória da PUC, assim, com ética e filosofia e etc. Leitura escrita acadêmica. Ai, gente, vou falar assim, 10 segundos dessa matéria. Foi uma matéria EAD, a gente tinha que ler, montar um artigo. E você não fazia nada sozinho. Você tinha que fazer um grupo com pessoas aleatórias de todos os cursos que estavam fazendo essa matéria. Então o meu grupo era pra ter 5 pessoas, no final teve 3, porque uma era o João, que é meu amigo, e a outra era uma menina, a única pessoa do grupo diferente que respondeu, que ajudou a gente, entrou no grupo e a gente fez o artigo. E as outras duas pessoas nunca nem viram, nunca nem falaram, não sei nem porque pegaram essa matéria, passaram um período inteiro pagando a matéria pra não fazer, entendeu? Aí a gente também tem aqui uma matéria que eu fiz, que ela tá aqui no quinto período, que é a cultura religiosa, que é a matéria obrigatória da PUC. No caso, eu queria matar as matérias obrigatórias da PUC já, sabe? Por isso que eu não peguei outra eletiva, porque eu peguei cultura religiosa. Então, por isso que eu não quis colocar duas eletivas, senão eu ia ficar com muita matéria. Eu acabei ficando com 5 matérias, normal mesmo, mas eu fiz cultura religiosa. Foi bem legal, assim, foi bem leve de fazer, foi bem tranquila. Olha, foi de boa a aça, acabou primeiro, uns 3 semanas antes das aulas acabarem a gente já tinha passado com 10, então assim, de boas. Mas eu peguei só pra fechar essas matérias obrigatórias da PUC e eu aconselho você a fazer o mesmo caso você entre na PUC. Meu, mata isso primeiro, sabe? Tira, pega tudo que você pode fazer antes, faça. Filosofia, ética, leitura escrita acadêmica e cultura religiosa, tente fazer o mais cedo possível. Pra você não ficar com raiva depois, porque, tipo, é uma matéria que obrigaram você a fazer, né? Não é uma matéria do curso que você escolheu. Então, assim, faça antes já tudo isso e, por exemplo, agora eu tenho mais 3 períodos ainda na faculdade. Ainda não, só mais 3 períodos na faculdade. E eu tô livre dessas matérias, agora eu vou 100% fazer jogo sem essas matérias voadas e me enchançar. Bom, gente, foi isso. Esse foi o resumão do meu período. Eu sei que não foi tão animado quanto os outros, mas é tudo culpa da pandemia, então fique em casa ou não transmita o vírus. Cara, sei lá, qualquer coisa pra esse negócio acabar de uma vez, tá bom? Foi um período bem difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu tirar um resultado, assim, incrível desse momento, ao contrário do jogo feito no terceiro período, que foi um fiasco. Ah, é normal, normal ter jogos fiasco, mas ele foi um fiasco mesmo, gente, foi um baque, né, mudar pro EAD. Nossa, foi, enfim, muitas coisas acontecendo, mas agora a gente conseguiu montar um jogo muito massa. Então, fiquem aguardando, fiquem de olho e se inscreve aí no canal pra você não perder esse vídeo que vai ser lançado um dia aí que eu anotei, mas eu esqueci, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu vou te responder. Tchau! Tchau!